para seguir no jogo solete corretamente a palavra a palavra é acarajé Boa sorte Escriviado Bolinho da culinária afro-baiana feito de massa de feijão fradinho e frito em azeite de dendê Afriação afro-se Essa baiana prepara o melhor acarajé de Salvador Aí era assim A A C Era assim Minha gente é quarentena e manhã tá ali ó Conversando com o povo no meio da rua É uma hora dessa lá pra tá dentro de casa Vê com o sol o que eu vou fazer com esse povo que tá aqui viu Conversando da porta de casa Vou pegar tudinho que tá aí viu Bora Ei Ei rapaz Ei Ei Bora 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 Isso é hora de fazer com o melhor Bora 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 pra dentro de casa tudinho Bora Tudinho Bora Tudinho pra dentro de casa vai ficar fora Bora Bora Pra dentro de casa tudinho Tudinho Carreira da mulher também Bora Tu tá bem Pabrinho de casa Passa 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 Mãe, o que foi, mãe? Filha de uma puta. Peraí, rapaz. Peraí, rapaz. Não dá pele, não. Não dá pele, não. Ele vai ver o tiro nas costas. Não dá, Bia. Peraí, não. Não dá nada. Peraí, não. Eita, caralho. Faz duas semanas e não entrou da minha outra. Eu tô esperando, é. Tô esperando uma pica. Não, eu quero ver o dinheiro. Eu tô esperando ver o dinheiro. Aí vai tá amanhã. Aí vai amanhã. Aí vai amanhã. Bora por dia. Até, hein? Todos os dias, todos os dias. Não dá. Todo dia, olha. Tô esperando, é, bonita. Aí, minha fé. Entende fortamente amanhã. Amanhã, é. Eu passei 24 horas de madrugada. Foda, 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 foda. Nem tem nada aprovado. Tá, é, ó. Aí, entende fortamente amanhã. Amanhã, é. Já vai passar o mês de 24 horas, é. Bora, até, é meu nome, é. Deixa bem firme. Ah, ah. Deixa bem firme, é, é. É, é. É, é. É, é. É, é. Tá, é, é. Tá, é, é. Vai começar a gaga. Nunca vai receber esse dinheiro. Sabe por quê? Que a gaga tem o nome sujo. Não aguenta um gajo. Você tem o nome sujo, porque fica devendo os outros. Nunca pagou uma revista da Avon. Você nunca pagou uma revista da Avon. É uma veaca. A Receita Federal sabe disso. Sabe bem. Pensa que veaca vai receber? Veaca não recebe não, bonita. Ai, eu vou pagar tudo da Avon. Puta, se você receber, eu sei que você vai gastar esse dinheiro com o macho, que ela tem uma bolsa macho, né, que ela paga os machos dela. É, eu primeiro vou pagar meu açoelo. Eu tô na feina. Vai pagar o quê? Açoelo. Que é isso? Açoelo. Um negócio, meu cartão, né? Riachuelo. 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 Isso, Mari. Que bonita, sem brincar, esse dinheiro nem existe mais, porque você já prometeu algum macho que vai dar esse dinheiro, porque eu conheço a senhora. Conheço a irmã queiga que eu tenho. Robinha, deixa eu contar a história pra vocês. A Gaga não pode ver um pau em pé que ela quer derrubar. No aniversário da Gaga, eu dei um dinheiro a ela. Aí, quando eu dei esse dinheiro, ela pegou, saiu com dois machos, gastou esse dinheiro todo. Quando foi no dia da festa, aí faltou pagar o dinheiro.